A guarnição policial do 4º Batalhão, composta pelos policiais militares Sargento Racioli, Sargento Claudio Vick e o cabo J. Passos estavam em patrulhamento no bairro Floresta quando avistaram um cidadão já conhecido do aparato policial e contra ele havia um mandado de prisão em aberto Os policiais então fez a abordagem, informaram o cidadão a respeito da ordem judicial em seu desfavor e o mesmo foi encaminhado aqui para a primeira delegacia de polícia onde foi registrada a ocorrência do conduzido e posteriormente ele foi encaminhado para o comissariado da polícia civil O rapaz aí ele pratica alguns furtos aí na cidade e devido a um desses furtos que ele cometeu foi expedido o mandado de prisão para ele Ele rotineiramente aí é vice pela população em Cacoal pedindo dinheiro ali próximo à matriz E agora vamos apresentar ele no albergue e vai ficar à disposição da justiça Ele por ser conhecido já do aparato policial, vocês tinham conhecimento de que contra a pessoa dele já havia um mandado de prisão ou foi uma abordagem, uma checagem? Nós já tínhamos conhecimento do mandado de prisão e ele frequenta alguns locais aqui em Cacoal onde vários dependentes químicos vão lá para consumir droga Porém ele também tomou conhecimento do mandado de prisão e estava se escondendo Mas no dia de hoje, graças a Deus, conseguimos localizar ele na sua residência O comissariado aqui da polícia civil foi acionado, acionaram também o médico legista E agora qual procedimento? Agora ele vai ser apresentado ao albergue e posteriormente vai ser encaminhado ao juiz que vai decidir o que faz com ele